Aqui é o Chiquinho CH fechadão, música funk. E aí meu mano, meu nome é Anderson Sávio. Louco, 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 louco que o baile tá pegando fogo. Louco, 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 louco que o baile tá pegando fogo. Beleza pras menina, bota o jet no mar. Dora o champanhe que é pra festa começar. Messias reservadas, e tequila é só pros louco, as naves selecionadas, olha o CH aí de novo. Ah, tá todo mundo doido Ah, tá todo mundo doido Olha eu de volta, novamente no retorno Coleção da Johnny Walker, Red Bull, jeito de troco Aquecendo as naves, tremecendo o baile todo Chegando na balada geral fica muito louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco e o baile tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Liga pras menina, bota o jet no mar Dora o champanhe, que é pra festa começar Festinha reservada, e tequila é só pros loucos As naves selecionadas, olha o CH aí de novo Ah, tá todo mundo doido Ah, tá todo mundo doido Chá, chigigig, chigig Chá, chigigig, chigig, chigig